São Paulo, dia 1º de outubro Porra, perna é sempre foda, cara Perna sempre mexe com psicológico, sempre tira você do eixo, do sério, te leva pra outro planeta, outro universo Você não me conhece Tô muito feliz Tô muito feliz Se você não acreditar, parece besteira que eu vou falar Mas há três anos atrás eu tava em Maceió, Alagoas, treinando numa academia de bairro Só ferro E tudo que eu via sobre esse mundo que eu tô vivendo agora eu via no YouTube, na internet Mas não existe força do pensamento sem ação, mano Você tem que pensar positivo, mas tem que agir Porque só pensar, não adianta Fica aí pensando em mover um copo sem mexer ele Ele não vai mover, irmão, você que tem que se mover, não adianta Você tem que treinar, você tem que fazer dieta, você tem que se entregar pra tudo na vida Você quer passar em medicina, você faz o que? Você se mata de estudar Se mata de aprender e de entender tudo que é novo Mas quando se fala de bodybuilding, de musculação, as pessoas querem que caia do céu Ah, porque fulano toma bola, porque fulano faz isso, tem o cu Fulano faz o que você não tem coragem de fazer Quem é que tem coragem de vir treinar com esse maluco aí? Ninguém tem coragem, velho Fala aí, galera, Jorlã tinha uma parada mais um dia Hoje, leg day, brother Leg day, vocês sabem que sempre tem alguma surpresa, né? Falando surpresa, tô com uma surpresa do meu lado aqui, mano Que eu tô cobrando já um treino, ele tá vindo, aí ele, né? Fica dando aquela esquivada, aquele tomé Mas aí vou catar ele Vou catar ele e vocês vão colocar aqui Qual é o treino que vocês querem ver do Jorlã e do Coelho Fala, galera, beleza? Deixa eu ver na área Galera, o Jorlã tem me chamado, né? Eu tô me preparando pra treinar com o Jorlã Que vocês veem, o Jorlã é uma máquina Tanto na parte de conhecimento, quanto de execução E um treinamento que faz, de fato, você sair do seu normal Então, pra isso, eu tô me preparando pra fazer o melhor treino possível E você vai deixar aí no comentário qual é o treino que você quer ver Eu e o Jorlã trabalhando forte Por enquanto, eu tô só alimentando ele Final de semana é muita pizza Pra gente pizza, como é que é o nome? Aquele bolinho lá Pão de alho Pra ele ficar bem alimentado Pra chegar aqui e não ter problema Olha os comandos aí, ó Do Rodrigão E como sempre aqui, o meu parceiro Little E hoje, deixa eu contar um negócio pra vocês Sempre quando eu venho treinar, cara Nesse horário, horário de meio dia e meio Uma hora, mais ou menos A galera vê, porra Curte E às vezes quer participar E às vezes pergunta Pô, como é que Pô, queria fazer um treino contigo um dia Não sei o que Maneiro e tal, não sei o que Primeiro eu já vou deixar aqui Quem quiser fazer um treino VIP comigo Deixa no comentário aqui embaixo Que eu vou passar Como vai fazer isso Mas hoje Eu tenho uma pessoinha aqui Que já vem me catando já há um tempo Vim morrer aqui hoje Mandaram comer bem Já fui no churrascaria ontem Tudo certo Estamos aqui Vamos ver o que vai rolar É isso aí Eu espero que sim Até porque Eu venho brincando já nos vídeos Eu falo treino feminino Treino feminino Então a minha intenção Também é sempre estar chamando uma convidada Para fazer um treino Claro, pessoas que treinam De fato Para poder aguentar o tranco E estar passando dica para vocês Sobre o treino feminino Que na verdade Treino é treino Músculo é músculo Independente se é homem ou se é mulher Vocês vão ver isso Não tem esse negócio Tá Mas é interessante porque O público feminino também Eu vejo que falta algo Para as meninas Isso vindo dos homens Não vindo das meninas Que tem muitas atletas Que fazem vídeos Falando dos seus treinos E falando diretamente Para o público feminino Mas é difícil você ver homem Fazendo isso Ainda mais quando eu falo De femoral, de glúteo Né E quadrícipes, enfim Então eu acho que vai ser bem legal Porque mais uma vez O Rodrigo está aqui sempre comigo Então Informação não vai faltar Né E treino real Acima de tudo Sem mimimi Entendeu Então vamos nessa Porque é leg day hoje Bom treino Bom treino amiga Espero que você faça O melhor treino da sua vida Aproveita a experiência É isso Tamo junto galera Deixa aí no comentário O meu treino com o Jorlan Que vocês querem Que eu vou me preparar Para fazer o melhor Para vocês aí Tamo junto E tá com o canal também Tu né Ah tô com o meu canal E qual é Fala aí Canal Lucas Coelho Tá Coloca lá Você vai ver o símbolo The chosen one E aí se inscreve lá Por quê Eu vou voltar a trabalhar Minha mídia Para você que de repente Precisa de um incentivo Eu e o Jorlan Vocês conhecem a nossa história A gente veio Do nada Mostrando que E se acreditar no seu sonho E se acreditar no seu sonho Você pode sim Alcançar os seus objetivos Assim como você Que tá aí do outro lado Nunca duvide do seu sonho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. A gente vai fazer um pouco mais de meio tamanho, né? Tô muito bom, né? E aí? 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 Gente, isso aqui é gato recém-nascido, tá? Isso aqui não é doideira não. Misericórdia. Miseriescreula. Eu olhei assim e falei, vou me meter na vida pessoal da pessoa, né? Gato escalador. Porra! Eu tenho um também. Eu tenho um gato também, né? Eu tenho um gato. Eu tenho um gato. Caralho, você acha que você é roteiro? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ok, beleza. Bom, estou perguntando para ela se tem algum desconforto, ela tem condomalacia, então tem que ter uma certa atenção a nível de execução e amplitude. Geralmente quem tem condomalacia, dependendo do nível, do grau, tem que fazer fortalecimento do vaso medial, porque a condomalacia é o desvio, né, patelar. Não sou fisioterapeuta, não posso aprofundar muito nesse assunto, mas já tive algumas experiências com outras pessoas que têm esse tipo de patologia, então é um pouco minucioso para trabalhar, dependendo do nível de intensidade, entendeu? Acho que é meu. Terceira série? Nesse esquema é a terceira? Ah, então tem mais duas. Um, dois, três, quatro. O pé levemente para fora aqui, uma ativação maior do vaso medial, até porque vai favorecê-la a questão de ângulo por conta da própria condomalacia. Então tem essa pré-ativação curtinha no início, né, enraizando tudo, reto femoral, os vastos, depois o movimento completo, que aí, meu irmão, aí fodeu. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Isso, vem. Isso, lá em cima, vai. Vamos. Isso. Músculo, músculo. Vamos embora. Isso, joga lá. Vamos embora. Agora, agora, briga, 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 briga. Mais um, vamos. Lá em cima, vai. Vem, dez. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, nove. Vai, 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 vai. Segura a volta, a volta dela. Segura, 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 segura. Isso. Isso. Não dá pra dobrar? Sou debochada. É dois, sério. É dois mesmo? É cinco, sério? Ah, rapaz, pessoas brincando, Lilo. Tá comigo um ano. Você que eu tô de brincadeira? Rapaz. Aqui, pra quem não pegou, até porque é difícil de entender, né? São dez movimentos, bem parcial, dez repetições, seguido de cinco completas. Depois de dez, quatro, dez, três, dez, dois, dez, um. Um volume bem alto. É da quinze completa, né? Cinquenta pontinhos. Vamos pro máximo. Vamo lá. Um, dois, seis, dois, seis, sete, sete, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um. 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 Quando você faz uma rosca bíceps com a mão fechada, ou com a mão aberta. Você tira essa conexão do sinergismo aqui. Então, puxando os pés, ele com certeza vai ter mais ativação de força, trabalhando também mais o reto femoral. Vamos lá. Agora é a hora. Não vale não, hein? Boa. Boa. Mais uma. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Desiste não, desiste não. Mais uma. Boa. Tem que ir, tem que ir. Não tem algo. Tem que ir assim, porra. Vamos. Vambora. Nove. Três. Vamos. Vai, vai. Vamos. 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 É isso aí, porra. É isso? Acabando. Consegue? Vai. Vamos. Duas, duas, duas. Duas, 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 duas. Vem. Isso. A última dessa. É a última, cara. Vambora, porra. Isso. Vambora. Agora, agora, agora. Vambora, agora, agora. Vambora, agora, agora. Vambora, vambora. Tem que ter raiva. Tem que ter raiva do coração. Senão não faz Eu lembro, tem uma história Já contei algumas vezes Em alguns lugares Eu tinha 15 anos E aí Eu comecei na musculação E essa época eu fazia jiu-jitsu Aí uma vez a gente tava zoando Assim, no intervalo do treino Kimono Aí um me deu matalhão O outro abaixou as calças Aquela coisa das antigas loucas Hoje em dia é bullying Naquela época era, foda-se, sai da porrada e já era E aí tinha umas minas assim Da musculação Aí quando elas viram a perna Eu era sequinho Só que eu não andava, não treinava a perna Elas olharam a perna assim Era muito fina Elas debocharam de mim Falam assim, caralho Que porra é essa Perna fina, funil, casquinha Aí eu Não podia falar nada, né? A perna é fina, né? Não é igual hoje em dia Que os caras inventam músculos Não, aqui ó Olha o meu shape Cadê o shape, brother? Cadê? Traz lá pra eu ver Não tem nada Porra Entendeu? Então Eu falei Espera Pode esperar Passou três anos Três anos Essas mesmas que falaram da minha perna Falaram assim Caraca, como é que eu faço pra ficar com a perna igual a sua? Pega essa Três anos Sete Oito Nove Três Um новый dois três dois um river другой set oito um um Inça Dois Fo Dois geno Sete O Joe E faz parecer fácil a parada. Pra ele foi fácil. Fácil pra quem tem ódio. Te falta ódio. Não. Esse ódio se é de quilo. Não treinei. Falou. Os dois, três que estavam. O que sabe, véi? Não, vamos fazer. Vamos fazer. A gente faz. Faz, eu te ajudo. Bora. Vamos lá. Confia. As primeiras tudo bem. Cosseta primeiro. Se conseta. Não sai assim, entendeu? Isso aqui não é brincadeira. Não, isso aqui é sério. Então você tem que concentrar. Mentaliza. Isso. Aí, ó. Isso aí. Um, dois, três, quatro. Só você e a máquina. É porrada. Vambora. Isso aí, porra. É isso. Quem disse que não faz, porra. Vamos. Vamos. Quatro. É isso. Muito bom. Conceita. Top demais. É isso, porra. Aí, ó. Vem. Isso. Vamos. Me dá quatro dessas. Vai. Vamos. Vai. Vamos. Uma mais. Vamos. Vamos. Aí, ó. Vem 10. Vambora. Vamos. Vambora, vambora. Aperta o peso. Aperta. Segura essa porra da tua vida. Vamos. Vamos. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Ih, ó. Vem mais dois. Vamos. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Mais um. Isso. Aperta. Isso. Bora. Vambora. Olho de tigre, porra. Vamos lá. É. Isso. Isso. Agora, 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 agora. Vamos. A volta é dela. Boa. É isso. Sai de casa. Longe pra caralho de casa. Eu vomito se precisar, mas eu não paro essa porra. Vai tomar no cu. É isso aí. All day, brother. Até ele já percebeu. Tem mais medo quando ele põe pouco peso do que com muita carga. É, pô. O Jorlan com duas placas, o que será que vem? É, pô. Que vem? É. É, pô. É. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?